Olá amigos, estamos entrando mais uma vez no ar com a coluna Conversa Tributária pelo blog mauronegroni.com.br Estamos entrando aí uns minutinhos atrasados, imagino, é, são 18 horas 49 minutos E estamos aí entrando no ar, já entrou aqui a Valéria, já entrou aqui a professora Rosângela Estamos no ar mais uma vez para a gente poder fazer um bate-papo aqui E hoje meus amigos, o bate-papo, ó, Guilherme também entrou O pessoal de fé fica esperando a notícia de entrada no ar da coluna Som e vídeo está chegando bacana aí, só respondam para mim por favor Para a gente saber se está chegando bem, se a internet está funcionando legalzinho Imagino que sim, porque o pessoal normalmente quando entra já dá aquele sinal para a gente E hoje meus amigos, nós vamos falar mais uma vez Eu estou retomando, como eu falei para vocês, estou retomando Está tudo ok, Guilherme? Beleza, a Rosângela também deu o sinal que está tudo bacaninha Então hoje nós vamos falar mais uma vez da proteção dos, a Valéria também É, das, do, dos investimentos que os contribuintes fazem em soluções E prover sistemas que atendam as obrigações acessórias para cumprimento das obrigações em relação ao físico Semana passada nós falamos aqui sobre o estado de Santa Catarina E hoje nós vamos falar e mostrar, inclusive, algumas situações que a gente tem vivido pelo país afora No ano passado, em 2017, para quem me acompanha há mais tempo pelas redes sociais E quem esteve no Conexão SPED 2017 Sabe que a gente lançou uma campanha de simplificação tributária no ano passado E nós enviamos para a Receita Federal do Brasil Entregamos na mão do doutor Klops, que é o coordenador nacional do SPED no Brasil Ele fez, proferiu ano passado, uma palestra no Conexão SPED E a gente entregou na mão dele uma lista de sugestões para simplificação no ambiente do SPED Isso vale desde informações que estão numa obrigação e na outra Na própria obrigação a gente ficar mandando informações repetidas E a nossa expectativa é de que isso desse algum resultado já no ano passado O que aconteceu de fato é que essa campanha ganhou um pouco de corpo Simplificação de fato, tem uma hashtag, inclusive, se você usar na internet Usar no Facebook, usar nas redes sociais Muito provavelmente ela deva estar ativa ainda E eu estou reativando, estou usando até hoje Depois eu vou dar uma editada aqui Esqueci de colocar essa hashtag na publicação aqui Mas essa simplificação de fato que a gente está pedindo É uma simplificação efetiva É aquilo que já falamos aqui Não adianta o governante falar sobre reforma tributária Quer dizer, adianta Adianta, é bom O sistema tributário brasileiro é muito complexo Há um favelamento de obrigações e de tributação Um favelamento que eu quero dizer Não entendo pelo aspecto pejorativo da palavra favela Mas sim por essa ideia de colocar uma arruelinha aqui De colocar uma coisinha ali De colocar um puxadinho aqui E de ir fazendo remendo em cima do remendo em cima do remendo Não há nada de pejorativo em relação a quem convive nas comunidades Por isso que até não quis usar esse termo Eu prefiro o termo onde efetivamente faz sentido no âmbito tributário Que é essa coisa do remendo e da coisa desordenada que vai crescer Então assim, essa ideia de que a gente tem um campo tributário muito amplo E que o governo, os governos em geral Podem fazer O uso deste acaboço de informações e a tributação Como bem lhe convier a respeito das operações econômicas que acontecem no país Traz essa sensação de que tudo pode, de que tudo funciona A gente sabe que não é exatamente assim E quem estuda o direito tributário pode até não concordar comigo Que é um direito de todos Dos advogados, dos contadores, dos administradores, dos economistas Da área estatal Mas a minha opinião é de que isso é enxergado É visto pelo governo como um ativo do governo Que ele pode fazer uso desse ativo como um melhor de convier O que não é exatamente verdade Mas eu também vou parar por aqui essa discussão Porque senão vou abrir 15 discussões aqui E a gente acaba não tendo um norte para a coluna E a ideia é discutir exatamente a obrigação acessória Que hoje ela é dupla Então assim, alguém vem e me diz assim Mas Mauro, a legislação é muito complexa Verdade É verdade Não há o que se discutir nisso Eu sempre digo O SPED é um sistema complexo Porque a tributação está estabelecida em leis complexas Em atos regulatórios complexos Como é que o sistema vai ser simples Se a legislação é complexa? Eu sempre comparo com a folha de pagamento Como é que o sistema de folha de pagamento vai ser simples Se ele trata de uma área tão complexa Quanto é a área de administração de pessoal? Gestão de pessoas O nome que queira dar Não tem como ser simples Quando a gente tem 4, 5, 6, 10 regulações diferentes Para o mesmo ano Então, meus amigos No âmbito tributário acontece exatamente a mesma coisa Vocês que operam também no dia a dia Entrou o Cristiano A Evelyn O Daniel Novaes Ô Daniel, quanto tempo, cara? Descobriu de novo aqui na coluna? Ou já tinha estado aqui por este canal? É o pessoal da antiga coluna que eu fazia Nas segundas-feiras Numa outra rede Agora está começando a chegar aqui E por favor, Daniel Dá uma divulgada aí Ajuda a divulgar Aliás, todos nós podemos divulgar Onde eu estou fazendo a coluna Para levar a informação de qualidade A ideia é que sempre vocês sabem disso É levar a informação de qualidade Para todo mundo Pelo menos a gente entende Que faz um bem A gente transmitir todas as segundas-feiras Às 18h45 Pelo horário de Brasil Bem, então o que que acontece? Nós temos Essa promessa De fazer uma reforma tributária Gente, tem coisa que é muito mais simples De ser feita Isso é mais ou menos Como alguém dizer Que vai reformar O prédio Quando o jardim sequer está razoável Ok, ele até pode O Daniel está dizendo Que os horários É que estão fora de mão Então coloca uma sugestão aqui, Daniel Que sabe a gente possa Se está ruim esse horário Para algumas pessoas A gente pode fazer em outro horário Ainda que As pessoas que assistem ao vivo Aqui a coluna São a grande minoria Vocês sabem disso O pessoal que está ao vivo sabe Que são poucas pessoas Que assistem ao vivo Em compensação depois Isso viraliza E dar um bocado Algumas milhares De visualizações Nas lives Que a gente tem feito aqui Tanto quando a gente fazia Na rede anterior Quanto agora No blog mauronegruni.com.br Está bem? Então Sempre tem essa alternativa De assistir depois De assistir ao vivo E assistir gravada E o pessoal inclusive Fica comentando E dizendo De onde está falando Então É bacana Porque o pessoal Mesmo assistindo Gravado Acha que está ao vivo E aí eu não consigo Mencionar todo mundo Que está aqui Né? Bem Então Gente Voltando à questão Da coluna E voltando à questão Da obrigação Tributária Em duplicidade Que para mim Hoje é Sem dúvida O maior problema O maior problema Vejamos assim Nós temos hoje Alguns estados Por exemplo Como o Distrito Federal Que exige que eu entregue O livro eletrônico fiscal E também Agora A partir deste ano Vai exigir que eu entregue A EFD ICMS IPI Olha Estava ruim Porque a gente queria Que o Distrito Federal Exigisse Este cara Aqui E Retirasse Este cara Aqui Que está fora Do padrão Brasileiro Pois O que que o O Distrito Federal Acabou de Fazer De Ao contrário Exigiu Este E Não excluiu Este Manteve A Nossa Amiga Nosso amigo Desculpa O livro É tanta confusão Aqui de nones Né? O livro Eletrônico fiscal Ou a escrituração Fiscal Eletrônica Que está baseado No ato coteco De 2005 E o IFD ICMSPI Está no decreto 6022 De 2007 Ou seja Este é o mais novo Este é o padrão Nacional A gente entende Que no caso Do Distrito Que é uma cidade Estado Que é Brasília Não é Atenas Mas é Brasília Que A gente tenha Uma distinção Porque aqui Eu tenho a acomodação Do ISS No nível Estadual E aqui Na IFD ICMSPI A gente acabou De ter O bloco B O bloco B É exatamente Os serviços Que estão Sob a administração Da autoridade Tributária Estadual Que é o caso Único Do Distrito Federal Então só no DF É que tem isso Agora Vamos lá Por que que eu tenho Em Tocantins Eu tenho Obrigação Acessória Por que que em Minas Gerais Eu tenho A obrigação Acessória A DAP Por que que No Rio de Janeiro Eu ainda tenho A GIA Se todas as informações Que eu tenho Nessas Nessas Obrigações Acessórias Aqui Eu também tenho Nesta aqui Na FD ICMSPI Por que Alguém vai dizer Não Mas para é um pouquinho Tem outros estados Tem o Pará O ADF Tem Quem mais Espírito Santo Enfim Nós temos Está faltando gente Aqui ainda Nós temos a Paraíba Opa A Paraíba Nós temos Enfim Outros estados Mas vale para todos Meus amigos Para todos Por que é que eu tenho Que ter Essas obrigações Acessórias Ainda Se as informações Que estão aqui De forma resumida E precária Estão aqui De forma Consistente Analítica E validada Por um programa Que faz a validação Nacional Dessas informações Então a nota fiscal Eletrônica Ou uma nota fiscal Manual Ou um cupom Emitido por um Emissor de cupom fiscal Ou a nota fiscal Consumidor Todos os documentos Do país Tem Lugar Na FD E CMS E PI Então por que eu preciso Ficar com esses Pindulicários Eu vou dizer para vocês Por que eu preciso Ficar com os Pindulicários Porque Normalmente Quando Normalmente Quando A gente Precisa De uma informação A gente tem Um trabalho Aqui E esse trabalho Foi feito Para vocês terem uma ideia A documentação De algumas dessas Obrigações Se eu não estou Enganado É do parar Se eu não estou Enganado Vou arrumar uma confusão Com os administradores Tributários Estaduais Mas não tem problema Desde que faça O seu trabalho E faça O tema de casa De eliminar Essas obrigações Acessórias Inúteis E passarem a usar As informações Da FD E CMS E PI Eu não tenho problema Eu arrumo confusão Com qualquer pessoa No país Desde que Olha aí Meu amigo Fernando Sampaio Grande Fernando Sampaio Ó Aqui no Pará Ainda tem A de F Estava falando Exatamente Sobre isso Fernando Meu coordenador No MBA Na 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 DSSP Negócio Controladoria Finanças Vou lá Em Belém Dar aula A convite Do professor Fernando Então assim No Pará Tem um DF Fernando E demais A documentação Fala em CFOP De três dígitos CFOP De três dígitos Eu não me lembro Quando é que isso mudou Eu sou claro Da época que mudou Mas eu não me lembro Quando é que mudou Foi sei lá 2000 e 2002 2003 2005 Sei lá Uma fórmula Únimo Deu mais de dez anos Que a CFOP Tem quatro dígitos Pois a documentação Do estado do Pará Remete A CFOP De três dígitos Para ver como isso é Antigo Arcaico E obsoleto E eu tenho que conviver Pacificamente Entregar uma coisa Moderna Validada Num ambiente Nacional Que eu faço igual Na No Piauí Na Paraíba Em Tocantins No Rio Grande do Sul No Acre Em qualquer lugar Menos Menos Nesses estados Que ainda perdem As obrigações Acessórias Em duplicidade Em duplicidade Aí alguém vai me dizer Como eu já ouvi Me dizendo assim Não Mas fale um pouquinho Aqui em Minas Gerais Eu preciso ter a informação Do número Do número de funcionários Porque isso é importante Para as estatísticas Do governo Meus amigos Por favor Administração tributária Leia o manual Que foi assinado Pela própria Secretaria De Fazenda Onde você trabalha Que você tem o registro E-115 Que resolve isso De uma forma Muito simples Que é a codificação Das informações Que não estão No SPED E que você pede Na GIA Simplesmente Uma tabelinha fácil Você numera As informações Da DAP Por exemplo No caso De Minas Gerais E pede as informações Que não estão Hoje com o bom Do FD E-115 No registro E-115 Simples Assim Você faz isso Em Em uma semana Você faz isso Em uma semana Para não errar Com certeza Você faz isso Discute com O pessoal da arrecadação Discute com o pessoal Da fiscalização Discute com o pessoal Da regulamentação Com a comissão De não sei das quantas Você faz tudo isso Em uma semana E simplesmente Tira a informação Faz a eliminação Da obrigação acessória E coloca a informação Que não está Na FD E-115 No E-115 Simples Assim Simples Assim Sem criar Confusão Dá para fazer Muito facilmente Agora Precisa ter vontade Para fazer isso Precisa ter vontade Olha o que aconteceu No Distrito Federal Com um cliente Nosso Deixa eu até tapar aqui O cliente Eu até tenho Autorização do cliente Dá para fazer isso Mas eu não quero fazer Porque expõe inclusive O nome das pessoas E tudo mais Então eu não quero fazer isso Tá Deixa eu ver se eu tirei tudo Sim Olha aqui Está aqui Tá Aqui O logotipo Do Distrito Federal Tá Logotipo Do Distrito Federal Quando é que foi feito isso? Foi feito No dia 28 de nove Desculpa 26 de nove Foi perguntado Então Sobre Obrigatoriedade Dispensas Do Livro Eletrônico Do Distrito Federal Então está assim O que foi perguntado O ajuste Cine F10 De 2018 Estabelece a obrigatoriedade Da entrega Da FD E CMSPI A partir de Primeiro De 7 De 2019 Aderindo Voluntariamente A entrega Antes desta data Pergunta o contribuinte Ainda isso aqui É tudo no âmbito do contribuinte Aderindo Voluntariamente A entrega Nesta data Haverá dispensa Automática Do LFE Desculpa Eu chamo de LEF É cacuete meu Aqui porque eu brinco Porque aqui Na Decision Eu faço uma brincadeira Com esse cara aqui Então LFE Livro Fiscal Eletrônico Livro Fiscal Eletrônico Não é Livro Eletrônico Fiscal Aderindo Voluntariamente Haverá dispensa Automática Ou precisaremos Entregar as duas Declarações em paralelo Em paralelo Também acho que seria Bacana Vou entregar em paralelo Por um determinado Período Por óbvio Se Ainda pergunto O contribuinte Se a adesão Ocorrer apenas Em 1º do 7 Ou seja Se eu não fizer Antecipadamente Mesmo assim As duas declarações Precisarão ser entregues Claro Precisarão ser entregues Após A data De extinção Do livro Fiscal Eletrônico Do LFE Perguntou O contribuinte Bom E a resposta Da autoridade Tributária Boa tarde Senhor Fulano de tal Haverá Não haverá Dispensa Da LFE Ainda que ocorra A adesão Voluntária FD E CMS PI Ou seja Contribuinte Não é assim Que o negócio Funciona Não é assim Que o negócio Funciona Não vai ter Não sabemos Não há Previsão Está escrito aqui Não há Previsão De dispensa Do LFE Até o momento Então imagine A autoridade Tributária Responde Isso Para o contribuinte Dizendo assim Meu amigo Nós colocamos Uma nova Obrigação Inclusive Com um novo Bloco Só que nós Não sabemos Quando E se Não sabemos Quando E se Vamos fazer A dispensa Do LFE Poxa Ai é difícil É difícil Da gente se entusiasmar Com um projeto Tão bacana Quanto o projeto SPED É muito difícil Por que Porque a gente Tem a esperança Que um dia Alguém Dentro de uma Secretaria de Fazenda Estadual Vá ler O que está lá Na EFD E CMSPI E vai ser um entusiasta Dentro da própria Secretaria De forma que Esses absurdos Passem A não existir mais Eu entendo O auditor Que respondeu isso Eu entendo Se é um auditor Ou se é um auxiliar Enfim Mas o funcionário Da empresa O funcionário Da Cefaz Que Ou da Cef Que Respondeu Eu entendo Porque se não for embasamento legal Ele não tem o que fazer Esse é o cara do balcão É o cara da ponta Ele não tem o que fazer O que me admira muito É a autoridade O subsecretário de fiscalização O secretário de fiscalização O subintendente de fiscalização Depende de cada estrutura É alguém Publicar uma norma Instituindo uma nova Sem nenhuma perspectiva De quando vai sair Quando vai sair a velha Puxa Isso é demais Para o contribuinte Ele precisa ficar cumprindo Duas obrigações Por quanto tempo? Para que sentido? Por quê? Ah Porque o Estado Está quebrado E não tem dinheiro Para investir Num sistema novo Que leia A EFD Então não pede Então não pede Se tu não vai usar Não pede Se tu vai usar Tu pede E diz Olha Como foi em vários Estados Eu vou te dispensar Como foi por exemplo No caso do Sintegra Tu entrega 3 EFD E CMS E PI Sem erros E aí Eu te dispenso Automaticamente Do Sintegra Tu entrega A EFD E eu O Estado Leio A partir Da EFD E faço A conversão Dos meus sistemas internos Mas eu Cefaz Eu Governo Do Estado Eu não vou Diminuir A competitividade Do contribuinte Que está instalado No meu território Mas é por óbvio Que tem que ser assim Por óbvio Que tem que ser assim Vocês imaginam É mais ou menos Como eu chegar Numa cancela De pedágio Eu tenho Eu tenho o chip Para trocar Para fazer A leitura E depois Eu ainda tenho Que pegar o recebinho Manual Com a pessoa Então assim Eu vou ter que ficar Na vila igual Poxa Mas por que Que a gente investiu Numa ferramenta Muito mais moderna Por que Que a gente Quis fazer isso Nós sociedade Por que Que nós quisemos Fazer isso aqui No âmbito nacional Eu estive No ano passado No lançamento Lá na CNI Em agosto Do ano passado Se eu não estou enganado No projeto Simplificação Trimitária Lançado pela Receita Federal A gente lançou Em maio A receita lançou Em agosto Mas não tem problema Desde que funcione O nosso O nosso aqui A nossa paixão Não é Uma coisa pessoal É que para toda A sociedade Vai ficar melhor Se o sistema Funcionar melhor E para o sistema Funcionar melhor Eu preciso ter Menos burocracia Senão eu estou Trocando a burocracia De papel Do livro Em papel Por um livro Digital Simplesmente fazendo isso Aí eu não tenho ganhos A gente está trabalhando Aqui na Decision Fazendo robôs Que permitam fazer Melhor uso Da tecnologia Da tecnologia Da informação Para que as pessoas Não precisem Ficar apertando O botão E aí Alguns estados Estão fazendo O sentido inverso Que é manter A burocracia Que antes era em papel Agora mantida De forma digital Me desculpe Os senhores secretários De fazenda Dos estados Mas isso é Um absurdo Já falei Semana passada Aqui de Santa Catarina Hoje estou falando Do Distrito Federal E vou continuar Batendo nessa tecla Não tem sentido Que as autoridades Tributárias Continuem a manter Esse tipo de obrigação Não tem sentido Eu vou continuar Batendo nessa tecla Vou continuar Infelizando a CFAZ Para que faça O seu tema de casa Não é possível Não é possível Depois de mais De dez anos De SPED Onde todos Os secretários De fazenda Assinaram Dizendo Que iriam Para o ambiente Do SPED A gente ainda Tem esses penuricalhos Que não serve Para nada Que não serve Para nada Porque o controle Da arrecadação Está onde? Está na EFD e CMSPI Aí alguém vai dizer Não, mas o meu controle Está aqui Mas o teu controle Está furado Meu amigo O teu controle Está furado Porque é aqui Que tu tem A relação dos documentos Se alguém Emitiu E declarou A nota 19 Depois emitiu A 22 E está faltando A 20 E a 21 Tu não sabe Tu não sabe Por que tu não sabe? Porque tu recebeu Uma informação resumida Aqui tu recebe Uma informação resumida Aqui não Aqui tu sabe Que tu tem notas Que tem numeração Faltante É essa lógica É essa lógica Que a gente tem Que ter Primeiro Facilita Segundo É analítico Então vale Para auditoria Pode ser auditoria interna Pode ser auditoria externa Pode ser auditoria tributária Pode ser auditoria tributária Estatal Ou seja Eu faço Eu faço uma vez O trabalho E vários Se beneficiam Essa é a lógica Que tem que ter De economia De recursos Gente Não pode O país Não pode De mais ficar A mercê Dessa burocracia tributária Que antes era em papel E agora é digital Poxa vida É mais ou menos Como consultar a lista Das páginas amarelas Folhando o tablet E não tendo uma pesquisa Tipo um dos buscadores Mais famosos Google Yahoo Bing Ou qualquer um desses Poxa Pelo amor de Deus É um retrocesso Isso sim é um retrocesso Bem Vocês vão me desculpar Mas eu me empolgo Falando sobre isso E assim Não dá Não dá Isso é contra É contraproducente Não tem porque Alguém prestar informação Em mais de um lugar Em alguns estados A gente se pede agir anual Pelo amor de Deus Pelo amor de Deus Eu tenho toda a informação aqui Tenho toda a informação aqui Pra que eu vou pedir agir anual Pelo amor de Deus Não pode Não pode Bom Desculpa aí que eu me empolguei bastante Antes de passar aqui pelas perguntas E pelos meus amigos aqui Eu quero mostrar pra vocês isso aqui Amanhã Amanhã Dia 9 Eu vou fazer Deixa eu vir mais pra trás Que aí vai ficar Todo mundo vai poder ler Tá? Não ocupa tanto o meu rosto aqui Né? Mas vamos lá Todo mundo amanhã vai poder participar Desse webinar Que nós vamos Colocar Os desafios do SPED Para 2019 O SPED como um todo É social Notificar eletrônico E assim por diante Tá? Então amanhã é dia 9 Para os clientes da Decision Para os clientes que são do clube de clientes da Decision Vai ser às 9h30 E logo depois Às 10h da manhã A gente vai abrir para os demais Então assim Vai ter Das 9h30 Só para os clientes da Decision E depois A partir das 10h Nós vamos abrir para o público em geral Que se inscrever Até as 8h30 da manhã Tá? Então as inscrições No dia 9 Até as 8h30 da manhã Ok? Então é um webinar Para quem está fazendo o orçamento Para quem está fazendo o planejamento Do ano que vem Das entregas que vai ter que fazer E assim por diante Amanhã pode fazer a inscrição Quando fizer a inscrição Vai receber Não na hora que fizer a inscrição Mas Entra no mail list Ali é um pouquinho Entre 9h30 e 10h da manhã A gente dispara O link Para poder assistir A este Esse trabalho Que nós vamos fazer Em conjunto Então a gente fez um levantamento Junto com o pessoal Da equipe da Decision E nós vamos então fazer Esse webinar Que é gratuito Tá? Vai durar uma hora Então nós vamos passar Muito rapidinho Sobre os assuntos Mas é para dar assim Aquele refresh Para dar um F5 Nos projetos Que a gente vai ter que executar Em 2019 Ok meus amigos Então A ideia é Exatamente Poder planejar O que vai acontecer Em 2019 Porque a gente aqui Trabalha sempre Com planejamento Estou vendo alguns Nomes novos E assim Do pessoal que Sempre entra Curte, comenta E tudo mais Por favor Aqui a nossa O nosso pedido Sempre é Compartilhem 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 Peguem o link Dessa live E compartilhem Nas suas redes sociais Porque quanto mais Pessoas a gente Puder ajudar Melhor Vamos lá Então Já tinha falado Do Cristiano Da Evelyn Da Daniel Novaes Os orais estão Fora de mão Não, está ótimo Às vezes Aparece os contratempos E realmente Beleza Daniel Estou brincando contigo Cara Mas é É muito legal Eu sei que tem um cara Que compartilha muito Que curte E assim por diante Né? Sim São Paulo Por conta Dos Né? Não É Está na mesma vibe Né? Há uma conversa Dispensar Agia Em 2020 Né? Em 2020 O SPED é de 2007 Só 13 anos Né Daniel? Então Vamos ver Como é que fica Né? Fernando Sampaio Já falei aqui É Sim Fernando Nós estamos aí No pé da D.F. No Pará Que é para acabar Com esse negócio Não tem sentido A D.F. Continuar insistindo Pelo amor de Deus Um dos argumentos É que na D.F. Há a repartição Da quarta parte Dos municípios O que não é verdade O que não é verdade Eu sei que a desculpa É essa Então assim Como eu estava falando antes Por que que algumas 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 Cefas Se prendem A essa questão De manter Essa informação Meu amigo Se tu quiser saber Essas informações Por participação Dos municípios Tu pode pedir No E15 Mas nem é assim Que se faz Tem um jeito Muito mais eficiente De fazer Que é pelo Código do município Do IBGE Da emissão Da nota E da compra Da produção Poxa A contranota Quando é emitida Eu tenho que ter cadastrado Lá o produtor E o produtor Está em um determinado município Eu uso o Código do município Do IBGE Para fazer isso E ele tem que me trazer Um comprovante de endereço Poxa É muito Mas muito Mais seguro Do que alguém O declarante Que não tem nada a ver Com isso Fazer a informação De quanto Comprou De cada município Nas suas contranotas De produtor rural Não faz sentido Fernando Isso aí É Poco furado De quem não quer fazer O seu trabalho De estudar Claro Se o cara Não quiser Debruçar Uma semaninha De estudo Para poder fazer A eliminação Da obrigação Um acessório Em cumplicidade Ah não Aí não tem jeito Porque aí o cara Não quer fazer O tema de casa Esquece Esquece que o cara Não vai fazer Tá bem Em São Paulo Já são obrigados A fazer a DIPAN Com os dados Do município E repetir na GIA Então assim O cara faz na DIPAN Faz na GIA E faz na EFD Só três Só três Poxa Vamos combinar Temos que fazer No trabalho Por isso fazemos O SPED E depois integramos A GIA Exatamente Então os dados São os mesmos Como no FD CNSP Está em nível analítico Depois eu sumarizo Para fazer a GIA E sumarizo Para fazer a DIPAN E gente Queria fazer esse trabalho É o governo É o governo Que se beneficia Da informação É ele que precisa Da informação E eu já estou dando Um nível analítico Poxa Egberto Meu amigo Como é que anda O livro Egberto Está tudo bem Vanessa Casa Grande De onde é Vanessa Conta para nós De onde é que tu fala O Egberto Está nos assistindo A partir de Itabuna Na Bahia Onde tem a DNA Eu acho que é Na Bahia Eu acho que é DNA A obrigação É só em duplicidade Ou alguma coisa Parecida com isso Mas é uma sopinha De letrinha lá Também Que envolve Um D e um A Agora eu só não me lembro Mas eu acho que é DNA Ou DCA É uma coisa assim O Joaquim Souza Como é que vai Joaquim Meu ex-aluno Do Laçada e Canoas Como é que estamos Tudo bem Joaquim Um abraço para ti Joana Nossa colega Aqui da Decision Também está junto Com a gente Margarida Varjão Olha aí Conhece o Egberto Pelo jeito Também o Egberto Já comentou Compartilhou E assim vai E a nossa rede Vai crescendo E cada vez mais pessoas Vão se agregando E ecoando As nossas vozes aqui Porque gente O que eu falo aqui Não é só eu Não Nós todos Que estamos aqui Nessa rede Essa coluna é para nós Para nós debatermos Para nós sugerirmos Enfim Algum acesso A gente acaba tendo Eu acabo Por ser representante De empresa piloto Da Decision No projeto SPED Acabo participando Das reuniões Criticando E sugerindo Mas assim A gente tem Esse eco Daquilo que vocês Colocam aqui Para nós Então Por aqui Que é bacana Da gente Entrar Nildes Do Novelino Entrou também De onde Valéria Silva Isto Compartilha sempre É isso aí Valéria Porque a informação Que fica com a gente É ruim Então O que mais O Egberto Receber Hoje um livro Em PDF Para correção Vamos lá Cara Vamos Trabalhar Isso aí E na Bahia DMA Isso aí Então tá Não estava tão ruim Eu sabia De cabeça Sabia que era Sopa de letrinhas Mas não me lembrava Exatamente o nome Da obrigação Mas no fundo No fundo É a agia estadual Ainda com alguns Requintes de detalhes Lá que na DMA Tem aquela história De tu botar Por embasamento legal Algumas coisas Que a receita Estadual pede O que Aquilo Acomoda Perfeitamente No E-115 Perfeitamente Não tem Que tirar Nem pôr É só codificar Os embasamentos legais Criar uma tabelinha E pedir Os valores Que estão Recobertados Por aquele tipo De obrigação Então assim Meus amigos Não tem desculpa Não é desculpa Por fazer isso O que Que nós Sociedades Temos que fazer Nós Sociedades Temos que fazer Nós Operadores Do Tributário Nós temos É que cobrar Manifestar Cobrar Compartilhar Esse sentimento De que nós Estamos trabalhando Em duplicidade Em triplicidade De forma Que a gente Vá Incomodando A autoridade Tributária Até o ponto Dela sentar E fazer o trabalho Que ela tem que fazer É isso que nós Temos que Colocar Na mente Dos nossos Gestores Tributários Estatais Não basta Simplesmente Ficar Criando Norma É preciso Sim fazer A Simplificação De fato Para que Tenhamos Uma Civilidade No âmbito Tributário E por consequência Nas obrigações Mas por onde A gente começa Pela simplificação Das obrigações Retirando As duplicidades Já é uma grande Coisa Muito Já é um avanço Muito importante Quase que eu falo aqui Alguma coisa Que não devia Não era palavrão Mas é porque É porque eleitoral É melhor a gente Não mexer com algumas coisas Né? Então Meus amigos Margarida Seja bem-vinda Está nos elogiando Aqui E é sempre um prazer A gente poder Ter novos amigos Aqui Novos entusiastas Nesta coluna E por favor Compartilhe Em seguida Eu já vou Disponibilizar aqui Vou compartilhar Na minha página Pessoal O pessoal da Decision Vai compartilhar Isso vai para o blog Em seguida Tem muita gente Acessando Isso E começa A pipocar Nas redes sociais O que é ótimo É excelente Quanto mais Melhor E a gente Precisa se mobilizar Senão nós vamos ficar Escravo desse sistema Que está muito arcaio Ok meus amigos Eu estou falando Do sistema tributário Estou falando Do sistema tributário Tá? Não falei Absolutamente Nada Sobre política Aqui Tá? Mas o que nós Precisamos fazer Sim é A simplificação De fato Tá? Comecemos O processo cresceu Não diminuiu Cresceu Com todos os casos Que a gente teve Ainda as situações Que a gente teve De entrega Do E-Social E da FD-Reinfe E mesmo assim Cresceu Porque ficou mais fácil O cumprimento Da obrigação Acessória Ainda que ela Esteja complexa Ainda que ela Esteja complexa E no âmbito Do governo federal Também é preciso Que seja Pensado Nessa obrigação De informar A E-Social E-Social Informar A Caged E assim por diante Então O E-Social Ele e a FD-Reinfe Vão eliminar Boa parte Das obrigações Que nós temos Hoje nas relações De trabalho Não tenho dúvida Disso Até porque Conheço O superintendente De fiscalização Da Receita Federal É uma pessoa Série É uma pessoa Que tem o intuito De E se engajou Nessa nossa Campanha De obrigação De simplificação Das obrigações Se engajou Porque a própria Receita Se engajou Então Há uma simbiose Entre as duas campanhas A estatal E a nossa Que é uma Iniciativa Da sociedade Não vou dizer Que é uma iniciativa Nossa Minha Mas é uma iniciativa Da sociedade Como um todo Porque isso A gente está fazendo Também porque Temos apoio De todos vocês Ok Meus amigos A Margarida Está dizendo Que os gestores Deveriam convidar Associações de classe Antes de qualquer Implantação Sim Mas nós temos Hoje Hoje há representantes No projeto Piloto Do SPED No âmbito Do SPED Nós temos O CFC Participando Nós temos O GT Confederativo Então a confederação Dos SESCOM Está toda lá A FENACOM Está lá Os CRC Estão representados Pelo CFC Então assim Não é à toa Que o projeto SPED Anda Por suas próprias Pernas Mas esse tipo De situação Que fica no âmbito Dos estados Que pulveriza A tomada De decisão Aí já fica um pouco Mais complicado Meus amigos Foi um enorme Prazer Conversar com vocês Aqui por quase Quase uma hora Enfim Quarenta e poucos minutos Que nós estamos aqui Conversando E eu me empolgo Falando E desculpe Porque acaba Ficando um pouco Maior A coluna Fica Fica um pouco Maior Mas A gente tem Aqui a pretensão De sempre Levar uma boa Informação E explicar De onde as coisas Vêm Por que que a gente Tem tanta Ênfase Em relação Ao 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 SPED Porque ele Ele é melhor Do que o âmbito Em papel Mas ele pode ser Muito melhor Muito melhor Ele está subaproveitado Então Nem falo de outras coisas De declaração Que tem que fazer Pro IBGE Puxa Vou fazer declaração Pro IBGE Pra fazer estatística Econômica Quando tem o ambiente Do SPED Pronto Poxa vida Governo Se organiza Se organiza Governo Se organiza Tu já tem Informação Tu quer saber Quanto eu faturei Pro estado Quanto eu exportei Quanto que Está lá no SPED Ah, mas é que o IBGE Não tem acesso ao SPED Ei, ei SPED é sistema público De estruturação digital É da sociedade Não é da Receita Federal A Receita Federal Organiza Mantém Paga Com o dinheiro Do contribuinte Mas Esse sistema É da sociedade Então O IBGE Pode ter acesso A reformação do SPED Não Bom, mas é só a Receita Disponibilizar os dados Que não quebrem O sigilo de cada um E disponibilizar Então A estatística A partir do ambiente Do SPED Porque se dá Para fazer planejamento Tributário Porque se dá Para fazer planejamento De fiscalização O ambiente do SPED É um ambiente Super rico Meus amigos Qualquer empresa De informações Pagaria milhões Para ter acesso Ao SPED Não pode Porque tem a questão Do sigilo Mas pagaria Pagaria Porque imagina Tu saber De quem compra De quem Quem paga Para quem Nossa senhora São uma riqueza De informações Absurdas Dentro do ambiente Do SPED Então assim Mas isso tudo Está dentro Do ambiente Do governo E o governo Deveria fazer Uma boa gestão Sobre o ambiente Do SPED Está bem meus amigos Um super beijo Um abraço Para todo mundo Para quem foi votar Para quem não foi votar Para quem exerceu O seu direito Eu particularmente Sou a favor Do voto Facultativo Porque eu acho Que é um direito De votar E portanto Não deveria ser Obrigação Mas enfim A nossa democracia Está aí Vamos todos Para o segundo turno Onde vai ter O segundo turno E vamos Levar A A nossa opinião Sempre De uma forma Respeitosa E sempre Respeitando A democracia Não tem Nenhuma preferência Por quem está Ou para quem não está No primeiro No segundo turno Enfim Não é nada disso Mas assim A festa da democracia É a gente poder Fazer opções Fazer opções E aceitar Que a maioria Decidiu Por A Ou por B Eu tenho aí Vários grupos De WhatsApp Que o pessoal Acaba perdendo Algumas amizades Por conta De discussão política Que eu acho Que é ruim Isso significa Que a gente não está Tendo maturidade Para conversar Sobre política Tá bem Um abraço Para todo mundo Um beijo E saúde Para todo mundo Até segunda-feira Que vem Que vai ser Uma coluna Gravada Porque eu estarei Como professor Fazendo O feriado Do dia 15 De outubro Então eu não estarei Ao vivo Na próxima Segunda-feira Mas eu vou deixar Um conteúdo Um vídeo Bem bacana Para vocês Conteúdo importante E aí o pessoal Que assiste ao vivo Vai assistir gravado Junto com todos Tá bem? Um abração Para todo mundo E até a próxima Tchau 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 Tchau